Bom dia, vice-prefeito Neto. Hoje, Alagoa Grande, está os parabéns, principalmente a categoria dos agricultores, que estão recebendo dois tratores novos da prefeitura. Exatamente. Hoje é um dia que eu fiquei muito satisfeito, porque a gente vê que é um assunto, né, Rio e todos de Alagoa Grande, que eu já falo há um tempo, essa valorização da agricultura familiar. E um dos grandes fatores que precisava ser investido mais em Alagoa Grande, na agricultura familiar, é justamente a questão de arar o solo, justamente para ter um melhor aproveitamento do solo na produção agrícola. E com esses dois tratores, a gente vai ter um incremento muito forte na produção, no rendimento do solo e, consequentemente, na renda dos agricultores. Então, é uma ação planejada, vinda dos recursos da emenda do deputado João Bosco Carneiro Júnior, também em parceria com a prefeitura de Alagoa Grande. Então, eu fico muito satisfeito, que é fruto de muito trabalho, conjunto, né, unido, justamente para a gente melhor servir ao povo de nossa terra, aos grandes e valorosos homens do campo de nossa terra. Então, a gente tem sempre que estar atento, atuante, né, e que bom que a gente tem um parlamentar que deixou todas as suas emendas para a Alagoa Grande. E dessas emendas, um dos grandes frutos são esses dois tratores que vai servir muito para a nossa terra. É, Neto, você como se sente sendo um vice-prefeito, é assim, de alta prestação de serviço para o município, né, sendo bem reconhecido aqui pela população alagoa grandense? Eu, primeiro, agradeço, né, ao pessoal que diz, a gente vai andando, né, Hildo, e todo mundo nas casas dizem, né, que são gratos, né, pelo trabalho da gente. E eu fico satisfeito, fico grato, e com a missão de dever cumprido, estando sendo cumprido, né, que a gente tem sempre como homem público ter a energia, ter a vontade e ter o serviço prestado de um trabalho que a gente propõe a fazer e, graças a Deus, a gente está colhendo hoje os resultados desse trabalho. Então, é muito importante, e eu, particularmente, eu fico muito satisfeito, porque é um assunto que eu falo muito, né, e ver a alegria dos homens do campo hoje sendo bem retribuída para a sua produção e, consequentemente, para a economia da nossa cidade é um motivo para mim de muita felicidade. Então, assim, e também escutar isso do povo, né, é o melhor, como dizem, né, o melhor salário moral que a gente tem é esse, né, ter o trabalho reconhecido e ter a alegria do povo quando vê a gente e confiar no trabalho que a gente faz, hoje, que a gente já vem fazendo, que eu falo dessas emendas, viu, e da agricultura familiar desde a campanha de 2020. Então, não é uma promessa avana, é trabalho feito, é trabalho realizado e restado, não só no campo, mas, se Deus quiser, também na mesa do povo de Alagoa Grêmio. No nome do Rio, no Rio do Alves. Obrigado. Valeu. Valeu.